Meu nome é Optimus Prime e eu gosto de trabalhenguas. Repita comigo, três tristes tigres comiam três pratos de trigo. É fácil, agora bem rápido. Três tristes trigo, três tristes trigo, três tristes trigo, três tristes trigo, três tristes trigo. Briggs, três tris, peraí, três tristes tigres, três tristes trigo, três tristes trigo. Eles comiam três pratos de trigo. É fácil.